Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, convidei meu querido amigo Rafa Brandão, nosso atleta pró, e convidei nosso chefe, Carlos Tomaiolo. Sabe pra quê? Pra conversarmos dois pontos. Primeiro, a Integral TV ainda não fez um breve relato, uma síntese do que nós vimos lá pessoalmente no Mister Olímpia, principalmente nas categorias Men's Physique, que teve uma grande mudança, e Bodybuilding, que é a categoria Open. Aquela categoria que o Rafa Brandão faz parte. Outro detalhe também, o Rafa vai, nesse vídeo, apresentar um pouco do calendário de 2019 de competições pra vocês. Aonde o Rafa vai competir? Quais serão os principais eventos? Hoje, o vídeo é informação, discussão, e vocês saberão um pouco de como será 2019 Rafa Brandão nos palmos. Rafa, temos um novo Mister Olímpia na Open, Shao Holden. E aí? Bom, eu acho que foi merecidíssimo. Analisando os pontos, como atleta profissional, se a gente for analisar por pose, o Shao Holden ganha por uma pose a mais. É indiscutível o quê? Duplo bíceps de costas do Phil Hitch é melhor, expansão de dorsal de costas do Phil Hitch é melhor, só que a linha de cintura do Phil Hitch estava absurda. Eu acho que ele teve alguns problemas e isso afetou muito a estrutura dele. Então, por mais que separadamente o Phil Hitch tenha alguns músculos melhores, no conjunto total, o Shao Holden estava melhor. Ele estava com o V-shape, ele também estava muito bem condicionado. As costas dele não é perfeito igual do Phil Hitch. A gente sabe ali que falta aquela parte low back, que é a parte de baixo das costas. É muita diferença das costas do Phil Hitch para dele. É muita diferença, não tem como falar não, é parecido não, não é. Só que no conjunto total ele estava superior naquele dia. Aquele foi o dia dele, foi o momento dele, a luz brilhou em cima dele ali. Eu gosto muito de linha no fisicoturismo, você sabe, todo mundo sabe, eu gosto muito da linha. É o meu propósito trazer um físico clássico com um físico open. Esse é o meu propósito dentro do fisicoturismo. E eu acho que o Shao Holden tem isso. Ele tem aquela linha clássica, aquela pose meio de lado, com um volume de open. Então eu achei merecidíssimo. Talvez ano que vem o Phil Hitch venha para tentar ganhar novamente. Será que ele consegue? Cara, o Phil Hitch é um fenômeno, ele é um fenômeno. Mas o que aconteceu ali na linha de cintura dele, acabou estragando bastante o físico dele. Eu estava analisando e falei que ele com o físico de 2011, ganharia hoje. Ele com o físico de 2011 ele ganharia, porque ele tinha a cintura fina, tinha as pernas largas, dorsal, já praticamente do jeito que era, e a cinturinha amarrada. Então ele tinha aquele V-shape, agora ele ficou quadrado. Tinha o menor volume. Tinha o menor volume, mas eu acho que com aquele volume ele ganharia. Porque o Shao também não é muito volumoso. Essa é a minha opinião. Chefe, nós assistimos ao vivo. Nós pudemos sentir a energia da galera que estava lá. Podemos afirmar que a galera era Shao Holden, 80% pelo menos, contra 20% aplaudindo o Phil Heath. Ou não? Eu senti isso também, cara. Até porque, acho que já há algum tempo, o pessoal está querendo ver o Phil ser batido. A gente viu isso ano passado com o Big Hand. Então a galera torceu muito para o Big Hand. Até ficou aquela coisa de que o Big Hand merecia. Eu acho que ainda não, o Phil estava melhor ano passado, realmente. Mas esse ano, eu acho que assim, em alguns pontos realmente o Phil ainda é superior. O Rafa falou muito bem. Mas no contexto geral, o Shao Holden fez a diferença. E aí eu acho que somado a essa vontade do público em querer ver alguém batendo o Phil Heath, eu acho que realmente chegou a hora do Shao Holden. Mas eu fiquei feliz pela mudança, pela mudança da linha do físico, do shape, principalmente porque se encaixa bem no que o Rafa apresenta nos palcos, que é um físico bonito, é um físico que eu gosto de ver competindo, uma cintura controlada, uma linha de cintura contida. O Rafa falou muito bem do exemplo dos físicos dos clássicos. Sete vezes, Phil Heath foi o Mr. Olympia seguidas. É muita coisa, né? Mudar o Mr. Olympia gera muita repercussão. Algumas delas foram. Cogitou-se a possibilidade de Phil Heath ter uma hélnia suporada ali. E por isso a dilatação exagerada dominou. No palco, quando ele perdeu por Shao Holden, nós vimos, ninguém contou. Ele saiu, antes de sair do palco, ele arrancou a medalha num ato pouco respeitoso com o seu oponente. Com o campeonato em si, né? Sim. Um terceiro ponto relevante também. No outro dia, ou dois dias depois, ele postou uma foto, meio de sarcasmo, do tipo, estou retornando para a academia porque estava mal condicionado. Colocou uma parte das pernas dele e fibrando. Querendo dizer que, provavelmente, os árbitros disseram, faltou condicionamento físico. Mas nós assistimos, o condicionamento físico do Holden era superior ao dele. Nós não estamos necessariamente falando só da qualidade de pele, mas o condicionamento, o encaixe da linha de cintura, você é atleta, talvez as pessoas que estejam nos assistindo não sejam atletas e é importante falar. Quando você vem de uma dieta muito mais sofrida, quando você vai no seu extremo, Rafa, a cintura vai encaixando. Agora, quando você usa de outros artifícios ou quando você deixa a sua preparação muito para o final, você pode até secar, mas a linha de cintura não encaixa. É ou não é? Não encaixa porque você, relativamente passando fome, com pouco alimento no estômago, seus órgãos vão se retraindo e se colocando em lugares mais para dentro. Como se acomodar. Se acomodar, exatamente. Eles vão se encaixando. E a linha de cintura vai fechando. Agora, quando você utiliza de outros recursos, você continua comendo más. Então, isso faz com que seu estômago esteja sempre cheio e seus órgãos vão ficar ali parados. Então, eu acho que faltou um pouco disso para ele também. Dá para perceber que o Sean Roden postou uma foto que estava, nossa, extremamente condicionada, assim, uma foto à luz do dia, assim, nossa, velho, estava muito foda. Tipo, pele e músculo. E a cinturinha amarrada. Então, deu para ver que ele ralou, velho. Ele realmente fez o trabalho que tem que ser feito e apresentou o melhor físico da vida dele. Algumas pessoas, chefe, dizem que Phil Heath não foi pela oitava vez Mr. Olimpia por uma punição. Porque ele não merecia ter os oito títulos que Ronnie Coleman tem pela carisma do Ronnie e falta de carisma dele. Avaliando, frente, lado e costa do atleta Phil Heath e do Roden, houve punição ou houve mérito para o Roden? Não, eu acho que houve o mérito para o Roden. Eu acho que ele estava realmente mais bem preparado. As poses todas de frente, ele dominava fácil, fácil. As de costas, realmente, por esses problemas que o Rafa já citou, né, essas diferenças, ele realmente tinha uma certa desvantagem, mas ele estava extremamente seco. Muito, muito, muito condicionado. E eu acho que isso prevaleceu ali para aquela noite, para aquele momento do que os hábitos queriam ver para o próximo Mr. Olimpia. Agora, essa questão dele igualar os títulos do Ronnie, eu, particularmente, também acho que não merecia. Ele não merecia ser lembrado na história como a gente lembra do Ronnie Coleman, né, do Ronnie e do Lirani. Não podemos esquecer do Lirani, que também oito títulos. Esses dois, ao meu ver, realmente merecem ser lembrados para sempre. Não que o Phil não mereça, mas não merecia ser colocado ao lado do Ronnie Coleman. Isso eu acho que não, em todos os sentidos. Eu acho que não como atleta, porque jamais ele chega perto de um Ronnie Coleman. E também das atitudes fora do palco, no comportamento dele como um herói, como um ídolo, também é bem diferente do Ronnie Coleman. Então, eu acho que, por isso, a minha opinião pessoal é de que ele não merece ser colocado do lado de um Ronnie Coleman. Eu tenho uma concepção também que eu queria passar para vocês e queria que vocês concordassem ou discordassem. Nosso esporte não tem linha de chegada. Então, os árbitros, eles precisam construir também, de certa forma, um conceito. Talvez, o retorno do físico estético esteja sendo demonstrado com a vitória do Rolden, do tipo, calma, vocês estão indo por um caminho freak demais. Vocês estão perdendo o controle do que deveria ser. Sabe por quê? Porque tem a vitória do Rolden e a queda do Big Remy. O Big Remy caiu muito. Tem essa, é. Então, talvez, o que o fisiculturismo queira resgatar, que eu, se isso for verdade, isso vai me deixar extremamente feliz, pessoalmente falando, porque sou um amante do esporte, é que não basta você ser grande, você tem que ser bonito. As pessoas têm que ver, o seu físico fala assim, cara, como é que se constrói um físico tão perfeito como esse? Não do tipo, cara, que barriga horrorosa, esse cara realmente é um atleta? É, e a gente vê que a Holly Winkler, cara, é um exemplo disso. A luta subiu demais. Por quê? Ele melhorou muito a linha de satura. Não, incrível. Lá no Mistério Olimpia, esse ano ele foi o... É estranho, parece até que foi misturada a barriga dele com as costas, tem um buraco. Essa é uma luta que particularmente eu tenho, não tenho conhecimento nesse nível profissional, mas como é que o atleta consegue reduzir aquilo, né, cara? Parece que ele costurou o estômago nas costas. O que esses caras fazem para ele? Entrou. Cuido barrigoso. Citado como um exemplo de... Palumboísmo, mas ele é um exemplo de palumboísmo. Ele perdeu 10 paus também, né? Então você vê que é o trabalho que o Renato está falando, é o cara fazer a dieta até o fim. Até o fim. É o cara não utilizar de outros recursos para chegar no condicionado. É o cara realmente sofrer, que é o que vai fazer o estômago ali voltar. E outro, também ele deve ter feito um trabalho de controle do abdômen. Tem um trabalho de barco, um exercício para criar a consciência de controlar. Não só na hora da pose, mas nas transições. Porque é na hora das transições das poses que você vê as fotos de todos os caras lá barrigando. Entendeu? Então isso é algo muito positivo que eu vi no Hollywood esse ano, que ele conseguiu não só melhorar a linha dele, porque ficou um V-shap bem melhor, mas como na transição de pose também, ele conseguiu criar a consciência de segurar. Ele se controlou. Se controlou, exatamente. Ele fez um trabalho para aquilo. Então a gente vê que realmente a linha é algo que vai começar a ser predominante novamente. Olha, o físico do Renato. O que é aquilo? Nossa. O físico daquele hoje em dia não tem. Um vácuo absurdo, uma cintura fina. Fino, um braço enorme, as costas. É muito foda, totalmente trabalhada também, entendeu? Então eu acho que tem tudo para... Tem tudo não, está voltando, né? Até porque o pessoal estava reclamando muito. Os amantes do esporte estavam, pô, muito feio. Que barriga isso daí, né? Fiz com turismo. Então eu acho que eles começaram a perceber isso, né? É, começa a levar para um lado de que quanto maior, melhor, né? Começa a deturpar os conceitos, os critérios de avaliação, de arbitragem, de que realmente escolhem o melhor, né? E não é necessariamente o maior. Então eu acho que essa questão freaky, apesar de que comercialmente falando, isso chama atenção, isso vende, isso atrai, né? A gente vê até caras que não competiam, mas que eram extremamente freaky. O exemplo do Rick Piana, que é um cara avesso ao atleta, né? Porque tinha muito local no corpo inteiro, era um cara que tinha um comportamento totalmente avesso ao comportamento de um atleta. Era um personagem, né? Era um personagem, mas era um cara que chamava atenção, porque aos olhos dos leigos, pô, olha o tamanho do cara, o cara é freaky demais, ou outros mesmo que competiam e tinham seus fãs, como o Marcos Ruh, que era um exemplo de Spaudelaire, eram caras que eram gigantes, que nunca tiveram muito destaque entre os top 3, entre os vitoriosos, mas tinha sua legião de fã, tinha as pessoas que admiram o freaky. Imagina se o Big M, cara, ele é fora do comum, ele é um cara, tipo, é difícil ter outro daquele jeito, entendeu? Imagina um cara desse, o Mr. Olympia, ele se torna um padrão de um esporte, de um esporte gigantesco. Imagina se o Big M se torna um padrão desse esporte. Outra queda, Buendia. Jeremy Buendia, lesionado, correu atrás do prejuízo, temos que tirar o chapéu para ele, porque ele lutou e lutou por tudo, para tentar segurar seu título, mas não conseguiu. Quarto colocado, perdendo para Brandon Henrickson. Infelizmente, vimos o Buendia, que é um show de carisma também, um cara fantástico, Carlão e eu, vimos. Flex Lewis foi o último a sair do meet and deal. Uma hora e vinte, após o término, ele continuou lá para tirar foto com todo mundo. E de bom humor, hein? De bom humor. E Buendia também. Enquanto todos os fãs dele não foram atendidos, ele se manteve lá. Mas ele perdeu. E aí, o que vocês acharam? Cara, eu acho que, no meu ponto de vista, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele teve a lesão, né, ele teve o rompimento da parte superior do pitoral. E, alguns dias antes, ele postou fotos e vídeos e ele estava extremamente seco. Muito seco. Eu acho que o que aconteceu com ele foi que ele muito seco fez ficar muito evidente o hematoma dele. E aí, eu acho que ele tentou encher um pouco mais o físico e acabou subindo com um pouco de água. Foi porque ele não subiu bem condicionado. A gente viu que ele não subiu bem condicionado. Ao meu ponto de vista, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas, assim, ele, pra mim, é um cara, é um dos físicos mais bonitos do término, né? Muito encaixado, uma cintura muito encaixada. Mas a sua observação é boa, sabe por quê? Tem que haver alguma explicação. Porque, alguns dias antes, o Buendia estava muito melhor condicionado do que no dia do palco. No dia do palco, o Carlão estávamos tinto. A linha de corte de abdômen dele estava muito mais, muito lisa. E isso acontece em questão de horas. E, mesmo assim, a gente ainda conseguia notar o rompimento na superior do pitoral dele. Então, você imagina com menos ácido, como estava. Entendeu? Então, eu acho que isso foi uma estratégia que ele deve ter usado ali no momento. E, acontece, tipo, de você estar bem horas antes do show e na hora do show, não está bem. Aconteceu comigo em Toronto. Na manhã, que eu acordei, em Toronto estava perfeito. E aí, à noite, eu já estava com uma sobra de água. Por conta de um dia a mais de... Acabou aqui. Um dia a mais de acabou. É um detalhe, né? São detalhes, velho. É que, assim, não tem uma ciência exata em cima do fisiculturismo. O que... Em cima da preparação, né? O que eu fiz no ano passado, talvez esse ano, o próximo ano, já não sirva mais para mim. Então, é... Eu falo que, para você chegar 100% no palco, é um negócio que você tem que acertar muito, cara. Tem que acertar muito na desidratação e depois na hidratação. Tem que acertar muito no sal, tem que acertar muito no carboidrato. E é muito complicado. E vai de corpo para corpo, de físico para físico. E, tipo assim, o teu protocolo não é o protocolo do teu oponente. Exatamente. E o protocolo dessa semana meu, talvez não seja da próxima semana. Isso é melhor analisar as respostas. É, exatamente. Você tem que jogar um estímulo e aguardar uma resposta. E aguardar a resposta. Ela pode ser positiva ou negativa. Aí você tem que manipular a estratégia de acordo com a sua resposta. Às vezes você tem tempo, às vezes você não tem. Exato. Passa do ponto, né? Não dá tempo de preparar. Bom dia, provou para nós como é importante o carisma. Em um quarto colocado, o público torcia por ele. Era nítido como o público torcia por ele. Entre um dos oponentes dele, não me recordo o nome, tinha alguém de rede social forte. Porque a gente percebia pelas pessoas vibrando. Mas era inquestionável quando ele pousava. Por quê? É o carisma. Você acredita, Rafa, que entre o esporte, o carisma e a administração de redes sociais é um conjunto? Ou basta você ir lá, ser um bom campeão, levar seu troféu para casa e ir embora? É um conjunto, é um conjunto todo. Porque hoje a vida de todo mundo é exposta na rede social. Então, tipo, a galera conhece mais você pela rede social do que pelo palco. Pela rede social que você conversa com seus seguidores, que você mostra quem você é, não em cima do palco. E ele tem uma atitude muito boa nas redes sociais. Então, eu acho que a humildade, independente de onde você esteja, quem quer que seja, tem que ter humildade, cara. Tem que tratar as pessoas bem, igual o Flex. Isso é algo que vocês vão lembrar para o resto da vida. O cara não foi postar na rede social dele. Vocês vão lembrar para o resto da vida. O cara não ficou emocionado, né, Júlio? Enquanto o filme, você falou que ficou meia hora lá. O filme chegou, atrasado, sentou na mesa dele e já colocou um segurança na ponta da fila do tipo. Cabou. Só vou atender esses daqui. Daqui não mais. Nossa, é isso. A galera não gosta, o pessoal cansa de ver isso, entendeu? Por mais que ele... Pode ser o melhor, cara, mas se você não tiver humildade, não tiver carisma, quem faz o cara estar no poder lá em cima, são as pessoas que acompanham ele. Rafa, não adianta você ser aquele atleta da caverna, que fica trancado na academia, treinando, chega no palco, sobe e ganha, volta para casa, para a caverna. Fala mal de atletas patrocinados, porque tem rede forte, porque tem legião de fãs. Essas redes sociais fortes, essa legião de fã que você constrói, você constrói com carisma, com esforço. Quantas vezes você participou de feiras perto de competições e você foi lá e deu o seu máximo na feira para atender todos os seus fãs. Exatamente, tem que dar o máximo, né? É aquela galera que está ali na feira, que está te acompanhando, que até te motiva no dia a dia. Eu mesmo, particularmente falando, quando eu vejo as mensagens da galera, tipo, Pô, Rafa, você me ajuda demais, você me tirou de uma depressão, você me tirou de uma síndrome do pânico, eu emagreci, sei lá, 40, 50 quilos. Olha que legal. Tipo, isso é uma motivação para mim, você entendeu? Tipo, fazendo o meu trabalho, que é o que eu amo, né? Ser atleta de fisiculturismo, conseguir ajudar as pessoas, sabe? Conseguir incentivar as pessoas e esse incentivo volta para mim. Cara, eu vou para o... Esse foi o meu nome, o Mister Olímpia. Há nove anos eu acompanho, nunca falhei. Desde a primeira vez que eu fui, eu falei, não, eu tenho que estar aqui todo ano, todo ano eu vou. Eu me lembro, no primeiro ano que eu estive lá, foi em 2010, eu via o Jay Cutler no stand do patrocinador, atendendo uma fila gigante durante os dois dias de feira. No dia da prévia, na sexta-feira, e no dia da final. Ele competindo. Ele competindo. Ele lá, pintado, de regata, atendendo todo mundo. Então, a partir do momento que eu vi aquilo, eu falei, cara, esse é o exemplo. Enquanto aqui no Brasil a gente vê atleta que, pô, não posso aparecer porque eu vou competir, aí ninguém pode ver meu físico, não, porque eu estou debilitado. Cara, o Mr. Olímpia estava lá, atendendo o público, atendendo os fãs. Nosso querido Diogo Montenegro, participando pela sua quarta vez seguida do Olímpia, quarta vez seguida do Olímpia Pro, conseguiu um décimo terceiro colocado. Eu, particularmente, fiquei muito feliz e satisfeito porque ele, literalmente, se tornou o décimo terceiro melhor do mundo numa categoria que tem muito atleta. Muito. Muito. Mais ou menos. É pedreira. É pedreira. Não existe categoria que tenha mais atletas, tanto no Amador como no Pro, que o Meis Fisic. Eu acho que nem até nas biquínias. Então, ele pôde estar presente aqui conosco, ele mora no interior do Paraná, mas o que nós gostaríamos de passar para o Diogo é a nossa satisfação e alegria como brasileiro ver um atleta representando o nosso país no Pro, tornando-se décimo terceiro colocado no Olímpia e, provavelmente, tem novidades aí, ele vai trocar, vai vir com treinador novo para que, em 2019, ele apresente um físico renovado e mais volumoso. O que foi o que faltou? Faltou. Um funcionamento físico indiscutível. Muito bom. O que falta é volume para chegar perto dos americanos. Eu vi o Diogo, eu achei o Diogo no melhor físico da carreira dele. Eu acompanho o Diogo já há alguns anos, meu amigo. Eu achei ele no melhor físico da carreira dele. Algumas pessoas dizem que no Muscle Contest, onde ele ganhou do Filipe Franco, ele estava com o melhor físico do que no Olímpia. Eu acho que não. Ele conseguiu chegar mais seco, mais condicionado para o Mister Olímpia. Gostei muito do físico dele. A gente fica feliz, claro, com a posição, mas satisfeito não, porque a gente quer mais. Então, a gente aposta muito no Diogo. A gente sabe que ele tem condições de se tornar um Mister Olímpia na categoria Men's Zique. A gente torce muito para isso, a gente está trabalhando muito para isso. Ele tem o nosso total apoio, a nossa confiança nisso. Ele corresponde muito bem, ele é um atleta excepcional, dedicado, um cara extremamente profissional. Talvez se comportando cada vez mais como profissional. Então, fica aqui a nossa admiração cada vez maior pelo Diogo. Rafael Brandão, em 2018, por um pontinho, não foi para o Olímpia. Rafael, qual o plano? Cara, esse ano foi fora, foi muito bom. Fiz uma jornada em um mês, que eu poderia ter feito em um ano, talvez. Relembro, pessoal, quantas competições foram? Eu fiz o New York Pro, aí na semana seguinte o California State, aí na semana seguinte o Toronto Pro e depois o Kansas City. Legal, foi incrível. Foi incrível, foi uma sensação assim... Você assustou a galera? Fizemos um vídeo aqui. Eu estava precisando, né? Fizemos isso? Sim. Foi relativamente uma primeira impressão, novamente, porque o San Marino foi um campeonato legal, fiquei em oitavo, mas não deu esse impacto tão grande como foi o New York, como foi o California State. Que até conversando para o Terry, que ele falou que se perguntar para ele o que marcou o ano dele como hábito de fisiculturismo, ele vai falar para todo mundo que foi ver o Rafael Brandão brigando lá com o Nathan. Que legal. No California State. Que legal. Realmente foi algo que impactou bastante, deixou a galera de lá com uma expectativa muito grande também, em cima, porque eu consegui apresentar um físico que é o que a galera estava pedindo. Sim, que é um físico harmônico, estético e é o meu ideal, é o que eu trabalho em cima disso todos os dias. Então, cada vez mais eu vou apresentar um físico mais estético, um físico mais harmônico e acrescentando volume, lógico. Off-season a todo vapor. Off-season a todo vapor, estamos, falta aí mais três meses de off-season, então hoje eu estou com 123kg, né? A meta é chegar até 130kg, mas não fazer aquele, não chegar, sabe, gordo, com muita retenção, realmente é um trabalho difícil, porque, é o que eu estava comentando com vocês aqui agora, ingerir uma quantidade alta de alimento limpo é muito difícil. Chega uma hora que você cansa, chega de noite e dorme a cabeça, não tanto mastigar durante o dia. Fica na refeição em torno de 30, 40 minutos mastigando, então é um trabalho, mas é um trabalho que você tem que estar com a mente fojada para fazer, porque se você não fizer, vai ter um cara lá fora que vai fazer e você vai chegar lá e vai poder cuidar. Off-season com ganhos reais. Ganhos reais. Pouca retenção, pouca gordura, mantendo um treinamento intenso, mas, acima de tudo, comendo extremamente limpo. Bater 7 mil, 8 mil calorias com alimento limpo, não é coisa para brincadeira de menino, não, é brincadeira de gente grande. Gente grande, exatamente. Mas, nós tivemos uma reunião aqui, nosso chefe, nós três aqui, tivemos uma reunião para alinhar um pouco do calendário do Rafa. Claro, não dá para passar o calendário inteiro, mas dá para passar alguma novidade pessoal aí, Rafa? Dá para passar uma novidade que eu acho que vai ser marcante aí para o pessoal, marcante para o fisicoturismo no Brasil. Com certeza. Eu acho que vai ser um campeonato que todo mundo vai querer estar lá, ainda mais com o crescimento do esporte em si, com a rede social, dando todo esse suporte para a gente divulgar mais a nossa vida, divulgar mais o nosso esporte, então a galera se sente como se fosse para a família. Às vezes eu encontro as pessoas, porra, cara, eu estou aqui e parece que eu sou da sua família, sabe, de tanto que eu te acompanho. Fica próximo, né? Então, é com grande prazer que eu anuncio que em 2019 estarei participando do Arnold Classic Brasil. Opa! Aí sim. O Arnold Classic Brasil hoje é Pro League, pessoal. E, recentemente, recebemos a informação de que haverá a categoria Open Pro no Arnold Classic Brasil. Vai se preparando aí. Quem é do Brasil, quem é de países próximos, quem é da Europa, a galera de Portugal que acompanha o Integral TV, já vai reservando sua passagem. Em abril, nós teremos a categoria Open do Bodybuilders do Brasil, o Arnold Classic. E quem vai participar representando o nosso time? Rafael Dandão. Isso aí entra pra história, hein? Rafa, nós temos pouco mais de seis meses pra esse evento. Você costuma fazer uma preparação de quanto tempo num campeonato desse nível? Cara, a preparação já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Já comecei com... A gente já alinhou isso e já tem um mês e meio que tá acontecendo a preparação. Ou seja, já começou. Já. Não tem essa de três meses de pré-conte. Não, a preparação é a partir de agora. É. O que eu faço agora, eu planto agora pra colher depois. Em três meses eu não faço nada, eu só lapido. Então, já tá acontecendo. A preparação é agora. Já começou. Já começou. E quanto tempo você vai ficar num off-season pra começar o seu pré-conte? Agora, como... É assim, um off-season, né? Até o final do ano, assim, começo de dezembro, mais ou menos. E depois a gente vai fazer algumas estratégias, lógico, pra dar um início no pré-conte. Porém, por esse off-season ser um off-season limpo, a gente... Eu não vou ter ganho de gordura, sabe? Eu não vou ficar com aquela pele que eu vou precisar de seis meses pra secar. Então, é um trabalho que vai precisar simplesmente de ajustes. Então, daqui pra lá, vai ser ajustes. Entendeu? Então, eu considero como se a preparação fosse daqui pra lá. E aí, a minha pergunta. Nós vamos acompanhar isso na Integral TV? Vamos acompanhar tudo na Integral TV a partir de agora. Off-season, toda a preparação. Vamos fazer um trabalho aí pra galera realmente aprender mais, né? Não só ali daquela parte final, mas de todo um processo. Porque é um processo longo. Não é só aquela parte final ali. Aquela parte final, como eu falei, é lapidada, né? Então, o processo é a partir de agora. Então, vamos acompanhar, mostrar pra galera aí tudo que puder soltar de informação pra eles. Pra eles realmente aprenderem e ver o que é o fisiculturismo real. Isso aí, pessoal. Nós convidamos vocês a acompanharem essa preparação do nosso querido Rafa. Entender que não é só treino, comida e dieta, a vida de um atleta profissional. Ele tem problemas pra administrar. Ele tem uma vida. Tem vídeos que eu assisti do Jay Country que era fenomenal. A gente via ele discutindo, às vezes, com a esposa. A esposa reclamando porque ele pedia pra ela depilar. Às vezes, ele tava na hora de comer de novo. Ela fala, eu já sei, eu já tô fazendo. Eu sei quais são os seus horários. Sou eu que controlo. É o dia a dia. E isso é gostoso. Isso deixa a gente mais próximo do atleta. E quando chega no palco, a gente tá ali junto com ele. Nós queremos a galera da Integral TV com você ali no palco, Rafa. Nós estamos torcendo muito por você. Você é um jovem de 25 anos de idade que faz uma história linda no fisiculturismo e representa muito bem o nosso país. É isso aí. Eu queria agradecer imensamente você, o Carlão, a Integral Médica, a Daknes, por todo esse suporte, todo esse apoio. E por acreditar nisso mais do que eu. Foi muito... A gente bateu muito nas ideias. Então, assim, desde que eu entrei, eu me senti muito bem acolhido e muito bem amparado. E vocês têm a mesma ideia que eu. Até mais. Vocês acreditam mais do que eu ainda se duvidar. Então, isso me traz uma energia ainda maior. Me traz uma motivação ainda maior. Pra apresentar o meu melhor, não só por mim, mas por todos vocês. Por toda a minha equipe. Porque isso é um trabalho aqui. Por mais que eu me apresente sozinho lá no palco, sozinho eu não faço nada até chegar lá. Entendeu? Então, eu agradeço muito o suporte de vocês, toda a minha família, todos os meus amigos que estão nessa jornada e acreditam nisso, tanto quanto eu. Então, eu me sinto realmente amparado e vou mostrar o meu melhor. O Rafa Bernardes, o Vitão Capial, o André Vinícius. É uma galera aqui. É, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, sabe, do meu lado. Uma equipe que realmente acredita desde início, desde quando eu comecei. Desde que eu não era ninguém, desde que eu falei, meu, eu acho que eu quero competir. A galera acreditou em mim, esses que estão do meu lado até hoje. E agora vocês... É importante esse suporte, né? Não podemos esquecer da Karen. A Karen é... Se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Está diventa no final. Na vida do Rafa. Ela é essencial na minha vida. Com certeza. A gente vê isso. E a gente valoriza muito. Porque a gente passa essa imagem de que não é uma máquina. De que é um ser humano, de que ele tem uma vida, de que ele tem uma família, de que ele tem amigos. Acho que a Integral TV, ela consegue transmitir isso de forma muito perfeita nas mãos aqui do Renato. Que consegue realmente mostrar a realidade do fisiculturismo. E não só aquele filminho bonito lá em cima do pau. Sim, é legal a gente estar mostrando essa relação minha com a Karen. Porque realmente ela é um suporte ali que sem ela não estaria aqui hoje. Sabe? Ela realmente é tipo, velho, ela faz tudo para que isso aconteça também. Ela acredita muito nisso. Ela vive isso comigo. E ela habita o teu físico. É. Ela habita o físico dele. Ela não tem essa análise, é verdade. Cara, para mim isso é sensacional, sabe? Quantos caras não queriam ter uma mulher que sabe analisar o físico e sabe te falar assim, ó, você precisa melhorar ainda. Ajuda muito, né? Cara, quantas vezes ela vai falar para mim, mano, coloca mais carga no seu treino. Não estou te vendo. Olha a vitória. Olha a vitória. Olha isso. Olha isso. E pior que ela estava certa. Puxa para cima, né? Porque daí eu ia lá no próximo treino. Vai, Franca. Porque eu ia no próximo treino e colocava mais. Eu vi o resultado. Olha isso, cara. Ela para mim é fundamental, né? Fundamental. Eu quero aproveitar para agradecer. em nome da Integral Médica, em nome da Darkness, ao Rafa, por toda essa dedicação aqui, por todo esse carinho com a marca, por todo esse carinho com os nossos fãs, com o nosso público, com o nosso consumidor. Isso a gente tem que valorizar bastante, porque o Rafa é um cara diferenciado. E a gente só tem a agradecer. E eu estar muito feliz de ter o maior representante do fisiculturismo brasileiro aqui conosco, no nosso time. A gente se orgulha muito disso. E quem gostou do vídeo? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, chama todo mundo para assistir. Vamos mostrar para todo mundo a preparação do Arnold Classic Brasil 2019, que vai pegar fogo. Vai vir o melhor shape do Rafael Brandão na história. Pode acreditar que vai ser o melhor shape da minha vida em 2019. Não perco por nada. Estamos juntos. Valeu, galera.